Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros ontem, no final da tarde, nas proximidades da Vila Iara, bem do lado ali do Detran. Um caminhão do Corpo de Bombeiros esteve, então, ali próximo ao Detran, onde uma caminhonete começou a pegar fogo. O dono do veículo falou que saiu de uma alta elétrica fazia poucas horas e, infelizmente, o princípio de incêndio foi registrado. Uma pessoa que passava pelo local, o motorista mesmo, não tinha nem percebido, mas uma pessoa que passava ali viu a caminhonete pegando fogo e ligou, então, para... buzinou, porque ele parou e daí ligaram para o Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidinho no local, evitando que a chama se alastrasse e destruísse por completo a caminhonete.